Uma vez Que ela se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Só sei que ela se foi Meu coração Desde que tu chora Todos os dias No portão Por ela Só viu que tu acertou Que ela se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Só sei que ela se foi Sei Em tudo o que eu Queria Porque Em tudo o que eu Queria Porque eu Não me deixei Que ela se foi Que ela se foi Que ela se foi Não me deixei Não me deixei Porque eu a deixei Porque eu a deixei Porque eu a deixei Sei Porque eu a deixei Porque eu a deixei Porque eu a deixei Que eu a deixei Que eu a deixei Não me deixei Porque eu a deixei E tudo o que eu Quero Porque eu a deixei Ou eu a deixei Que eu a deixei E aí 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 E aí